Pronto, garvando. Você tá rindo de quê? Tô rindo porque você tá com a cara de pó de café. Eu cara de pó de café? Você tá maluco, rapaz? Você deve ser meio abestolado. É porque sempre um fala assim, aquele camarada tem cara de não sei o quê, o outro tem cara lavado, o outro tem cara de não sei o quê. Eu te achei com cara de pó de café. Não, você tem cara de bagre. Então, bagre é um peixe bonito, né? Muito obrigado pela elogia. Não, na verdade, é que esse cabelo tá parecendo o tal ravengar, que eu não sei quem que é ravengar. Ah, é um artista da novela. É um ravengar que usava cabelo todo espetado igual o seu. É, mas você se enganou me chamando de cara de bagre. Normalmente fala cabeça de bagre. Não, mas é cara de bagre. Você não tem cabeça de bagre, não. Você tem cabelo de ravengar e cara de bagre. E você tem cara de café e boca de papagaio. Não, pior que café é bom pra caramba. Então, quando você chegar lá em casa, você gosta do café mais quente ou gelado ou frio ou morno ou o quê? E café gelado, rapaz? Aonde? Só na sua terra mesmo que usa café gelado. É, tem gosto pra tudo, né? É? Você gosta de café quente, então? Não sei. O que você acha? Ela não sabe nem se a gente gosta de nada. A gente toma café... Que café que a gente toma? Café? Ah, você não sabe de nada. Café é mesmo. Café é em pó. Não precisa responder, que eu sei que você não tem capacidade suficiente pra me responder. Eu vou te responder. Quando você for lá em casa, eu vou fazer um café bem quente. Vou ferver ele. Não, não ferve não, bobo. Gela ele. Não, não. Eu tiro essa garrafa e vou ferver ele pra te servir. Vou sair falando bem de você. Café é em gelado. Porque tomou café fervido. Não. Ah, é. Eu fervo o café e coloco pra gelar? Você vai ver que delícia que vai ficar. Não, eu não gosto de café. Você vai fazer até cara feia, de tanto que você vai gostar. Nem fervido. Você quer dar... Me dar café fervido? Você não me convida pra ir na sua casa, não? Mas você não quer tomar café gelado? Pois é. Eu não sou... Afinal de contas, eu não sou trouxa de ser uma convidada já sabendo que vou ser maltratada. Que maltratada, mulher? Vou te dar o café bem quente. Fervido. O café fervido é prejudicial à saúde, rapaz. Que pró-judicial? É, pró-judicial mesmo. Pró-judicial? Pró-judicial. Que mal que faz café fervido? Você não sabe nem o que que é... Você não sabe nem o que que é pró-judicial. Você tá me respondendo aí, fazendo essa cara de... Você não tem que ferver a água e passar o café lá com a água toda fervendo? Mas você falou café fervido, rapaz. Café fervido faz mal. Mas se ele esfriar, eu tenho que esquentar ele. Aí deixa ferver um pouquinho. Foi contastado. Ah, foi contastado. E é pró-judicial. Pró-judicial. Pró-judica, rapaz. Pró-judica a saúde. Café fervido. Não pode. Mas isso é problema. E café também tem cafeína. É problema, não. Mas e se o café fosse sem cafeína? Fica gostoso? Será? Mas não existe café que não tenha cafeína. O próprio nome já disse café, rapaz. Não existe, não. Eles falam que existe, mas não existe, não. Então tá bom. Tá bom, tá bom. E leite fervido, você gosta? Mas hoje em dia não está fervendo.